A gente vai dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, uma série que faz parte da programação cultural da Biblioteca Parque Vila-Lobos, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido pela SP Leituras. Esse projeto teve início em maio de 2011, na Biblioteca de São Paulo, e era realizado às segundas-feiras. Depois, passou a ser realizado aos sábados, pela manhã, das 11h às 1h, na Biblioteca de São Paulo, e quando a Biblioteca Parque Vila-Lobos foi criada, também lá. Então, nós passamos a alternar os Segundas Intenções aos sábados, nas duas bibliotecas estaduais geridas pela SP Leituras. Nesse trimestre, em função da pandemia, a gente está realizando os encontros remotamente, online, pelo Facebook das duas bibliotecas, sempre às segundas-feiras, e com isso a gente recupera o nome original Segundas Intenções. Em breve, esperamos que a gente possa voltar a fazer nas bibliotecas esses encontros. E, por enquanto, como é nos Facebooks das duas bibliotecas, hoje no Facebook da Biblioteca Parque Vila-Lobos, as perguntas podem ser encaminhadas por aqui, pelo Facebook, e eu vou fazer para a nossa convidada, que hoje é a poeta, escritora, tradutora Bruna Beber, que eu convido a abrir sua câmera e se juntar a nós. Tudo bom, Bruna? Boa noite, Manuel. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceito o convite, é um prazer ter você aqui, conversar com você. Acho que eu nunca fiz encontro com você em nenhuma mediação, primeira vez, né? Primeira vez. Ah, que legal, que ótimo poder ter essa primeira oportunidade. Espero que realmente a gente possa, em breve, fazer isso nas bibliotecas, né? Já que você agora... Os encontros remotos têm a vantagem da gente poder trazer, segundo as intenções, autores que não têm disponibilidade para vir para São Paulo, mas você mora em São Paulo, né? Embora na cidade, no Rio de Janeiro, você mora em São Paulo. Então, a gente, quando voltar a fazer os encontros nas bibliotecas, vai te convidar para participar desses encontros lá com o público da biblioteca. Bom, Bruna, a gente aqui no Segundo as Intenções, a gente faz um percurso pela obra do convidado, da convidada, e no seu caso, que é uma poeta, autora de vários livros de poesia. Eu lembro que o Rua da Padaria foi um livro que me marcou muito quando foi lançado. Fui lançado quando? Em 2013, é isso? 2013. Deixa eu ver aqui, botar os óculos para ver aqui a lista. Bom, você estreou com a Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes, pelas Sete Letras, em 2006. Depois veio o Balés, pela Língua Geral, em 2009. Rapapés e Apupos, Sete Letras, 2012. Rua da Padaria, que é o livro que eu mencionei, pela Record, em 2013. Ladainha, pela Record, em 2017. Também fez livros para público infantil. Participou de várias antologias, é tradutora e, recentemente, e bota recentemente nisso, né? Um pouco antes de começarmos aqui, eu soube, numa conversa com você offline, que você acabou de defender a sua tese. Então, recentemente, muito recentemente, você publicou... Publicou não, você vai publicar ainda, mas você defendeu sua dissertação de mestrado na Unicamp. O motivo pelo qual você veio para São Paulo, é isso? Não, eu estou em São Paulo há 14 anos já. Ah, 14 anos! O motivo que me fez ir a Campinas semanalmente. Ah, tá bom. Então, conta aí. Você nasceu onde? No Rio. Como é que você começou a gostar de literatura? Descobriu que ia ser uma escritora? Como é que foi sua trajetória, inicialmente? Eu sou da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, nasci em Duque de Caxias, e eu venho de uma família de professoras, leitoras, todas professoras de língua portuguesa e de literatura, sobretudo do ensino secundário. Eu nem sei se se fala mais isso, acho que é ensino médio, né? É fundamental e médio, não é isso? Eu sou da época do primário de ginásio colegial, viu? Então, eu vim de uma família de professores e cresci muito cercada de livros e de música. Passei muito tempo da minha criação na casa das minhas avós, materna e paterna, Então, eu cresci no meio de histórias, perto de pessoas que gostavam de contar histórias. Então, eu acho que eu cresci como uma ouvinte e eu me formei como leitora a partir do ouvido e da curiosidade de saber o que era contado. E conhecendo os livros aos poucos, também muito incentivada pela escola, pela biblioteca da escola. Mas eu não pensava que um dia eu fosse publicar um livro. Eu não conhecia nenhuma pessoa que tivesse um livro publicado na cidade que eu morava. Não tinha, assim, uma biblioteca pública. Você é de Duque de Caxias, né? Eu sou de Duque de Caxias e eu morei a partir dos meus 10 anos em São João de Meriti, que também é uma cidade da Baixada. Então, a minha formação foi pelos livros da minha casa, pela escola, que foi muito importante, assim, pela biblioteca da escola, e muito pela minha curiosidade mesmo de ouvinte. Eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque eu acho que foi assim que eu me formei. Então, eu comecei a escrever muito cedo, comecei a escrever ainda na escola, muito influenciada por concurso de poesia da escola, participava de todos. E na adolescência, com a internet, como eu morava num lugar muito remoto, longe do centro, da zona sul, daquele cartão postal, a internet era, assim, muitas vezes, o jeito que eu tinha de socializar e de me divertir também. Então, eu comecei a publicar as coisas que eu escrevia em blogs, posteriormente em revistas literárias, e, aos poucos, comecei a descobrir e conhecer pessoas que estavam começando a publicar e começando a escrever também. Pessoas da minha idade, pessoas um pouco mais velhas, mas já tinha uma geração se formando ali no meio dos blogs. E eu comecei como leitora desses blogs e, imediatamente, também comecei a mostrar o meu trabalho, mas, assim, sem nenhuma pretensão, além de ser lida pelos cinco visitantes do meu site. Você pertence a uma geração que, em geral, os críticos, jornalistas, pesquisadores que trabalham com poesia dizem ter uma marca, trazer uma marca, o impacto da geração marginal, principalmente do Rio de Janeiro, então, a Cristina César, o Chico Alvim. O Chico Alvim não é exatamente da mesma geração, um pouco mais velho, mas, de qualquer maneira, faz parte de um certo contexto cultural e estético. Cacazo, enfim, autores desse período. Você se sente influenciada, impactada por essa poesia? É, eu acho que eu comecei a escrever muito influenciada por essa poesia, porque foi uma poesia que eu descobri por conta própria, porque, na escola, a gente tinha parado no parnasianismo e não tinha muito... Tinha o modernismo, claro, mas o modernismo era a linha final. Então, a gente não lia o que estava sendo feito na produção contemporânea, que eu acho que é bem diferente de hoje. Eu acho que as escolas lêem muito autores vivos que estão produzindo. Então, por meio da internet, eu comecei a descobrir meus poetas e minhas poetas e, logo de cara, esbarrei na poesia marginal, esbarrei no Leminski, na Alice Ruiz, na Leducha, e comecei a devorar essa galera. Mas, assim, não tinha livro, achava, sei lá, no máximo uma seleta, sabe? De poesia marginal, o que é a poesia marginal. Então, eu ia catando tudo nos sites e os livros vieram bem depois. Eu comecei a ter livros depois que eu publiquei meu próprio livro. Então, aí eu conheci o Chacal e aí eu comecei a compreender a obra dessa turma como um todo. Mas, antes, era uma coisa quase de espionagem, assim, porque não chegava. Agora, você contou quais leituras você fazia na escola e, depois, o que você foi lendo e garimpando por conta própria. Na sua produção poética, você vê alguma marca, você vê marcas dessa produção mais modernista, vamos dizer assim? Acho que, dificilmente, não me parece, lendo a sua poesia, que você tenha sido marcada pelo parnasianismo, pelo simbolismo ou qualquer coisa que venha antes. Mas tem um sentido, por exemplo, de humor na sua poesia, um humor meio nonsense, que está presente nos modernistas, sobretudo Oswald de Andrade. Eu queria saber se, além desses poetas que você buscou possivelmente, aí você pode confirmar por uma identificação, se também essa poesia ensinada no currículo, que é a poesia modernista, se te marcou de alguma maneira, assim como os concretos, não sei se na sua escola você chegava até os concretos. Na minha, por exemplo, não. Nunca chegamos aos concretos, parava mesmo na semana de 22, no regionalismo. Mas eu não sei se você foi marcada por essas leituras, seja dos primeiros modernistas e depois pela poesia concreta, como funcionou isso? É engraçado porque hoje eu vejo as coisas que eu escrevo hoje e que eu descrevi um pouco mais recentemente. E eu hoje leio muito o simbolismo e muito o parnasianismo e eu me identifico muito com essas escolas. Na época, não me identificava, não compreendia aquela coisa toda de escola. Mas eu tive uma professora no primeiro ano do ensino médio, quando eu tinha 15 anos, que era uma professora excepcional e estudar qualquer escola e qualquer estilo com ela era fabuloso. Tudo ela transformava em uma coisa interessante. E quando chegou no modernismo, aí eu acho que foi afisgada mesmo, foi fatal, porque aquilo estava vivo, estava pulsando, estava mais próximo de mim, uma linguagem mais direta. então ali eu fui fisgada de fato e pensei olha, agora eu estou conhecendo um outro tipo de poesia e de poética que me desperta a outras coisas, me desperta a querer escrever e a querer criar as minhas próprias coisas. e como eu já escrevia desde sempre e também escrevia letras de música desde sempre, eu sempre tive muito envolvimento com a escrita. Então, quando eu entrei em contato e tive com os concretos alguma coisa do Augusto, do Haroldo e do Décio justamente por causa dessa professora que era muito curiosa e interessada, então eu pirei com aquilo tudo. eu pensei agora eu vou. E tem um desdobramento da poesia concreta que em geral a gente não leva muito em consideração, mas que é importante que é o desdobramento da música, a tropicália de certa maneira é uma realização também de algumas ideias do concretismo, principalmente o Caetano. Se a gente pegar o Arnaldo Antunes, o Arnaldo Antunes que tem poeira, tem livros inteiros que estão dentro da da dicção da poesia concreta e é um músico espetacular, e faz uma coisa que eu acho que é muito próxima do que você faz, eu acho que tem uma coisa de extrair pequenas expressões da vida cotidiana ou da vida privada mesmo assim e transformar numa espécie de imagem que se torna meio opaca, aquilo que talvez seja muito compreensível na linguagem do dia a dia, na sua casa, com seus amigos, na sua família, enfim, seja lá onde for, mas que destacado do contexto se transforma numa coisa enigmática, imagens que tem um caráter meio surrealista mesmo, eu acho que o Eduardo Sterzi, daqui a pouco a gente vai falar dele porque ele te orientou na Unicamp, o Eduardo Sterzi fala isso, que tem uma matriz surrealista na sua literatura de alguma maneira e que tem a ver, mas o efeito surrealista muitas vezes vem nesse deslocamento de alguma coisa que é do cotidiano, do afetivo, algo que parece ser tirado de uma espécie de linguajar entre amigos, entre pessoas num espaço mais íntimo e que deslocado para o espaço do poema fica meio ressignificado no sentido de ganhar um tom meio enigmático, não sei se você se identifica eu falei isso a partir do Arnaldo e acabei falando um monte de coisa da sua poesia me perdi aqui diga lá o que você acha disso? eu me identifico com o enigma mas o que eu percebo na minha poesia pelo pouco que eu posso perceber porque não sou capaz de explicar a minha poesia e não me interesso por isso porque eu acho que a minha aventura é fazer é colocar aquilo em existência e aquilo em circulação de dentro da minha própria vida na vida no mundo então eu estou sempre fugindo do que a minha poesia é possa me acenar ou possa é representar para mim então eu estou sempre de fato esbarrando em enigmas eu estou de fato surrealizando o cotidiano eu acho que cada vez mais de uma forma extrema porque eu não também não compreendo muita coisa do mundo que a gente vive hoje já não compreendia antes cada vez compreendo menos então para mim é muito difícil não acessar a poesia e não entrar no poema pelo absurdo então isso fica cada vez mais nítido mas voltando um pouco eu acho que eu estou sempre criando novos enigmas para mim mesma e demolindo esses mesmos enigmas sabe então eu acho que bem diferente por exemplo quando eu estou escrevendo um novo livro a minha preocupação não é ah eu tenho que inovar ou ah eu nem gosto dessa palavra eu acho que ela nem tem a ver com literatura ela tem a ver com tecnologia inovação para mim não tem a ver com a palavra e com a voz então eu não tenho essa preocupação de usar outras formas outros temas percorrer intencionalmente outros caminhos para me superar também não acredito não acredito em superação mas eu acho que eu vou acessando mistérios próprios em correspondência com mistérios que eu identifico no mundo e eu acho que é cada vez mais assim que eu construo os meus poemas e trabalho a minha poética assim sem sem salva-vidas sabe essa aventura é o que me faz escrever assim esse partir escrever e assim não ter não saber o que vai acontecer onde eu vou chegar e a poesia dá total liberdade para isso não tenho nenhum compromisso com nada com ninguém nem comigo mesma a não ser com aquelas palavras que eu quero fazer com que vivam naquele momento perfeito você falou que não gosta muito de compreender interpretar e discutir não se preocupa com isso a sua obra poesia obviamente isso cabe a outras pessoas aos seus leitores seus leitores críticos eu aqui neste dia este encontro com você aqui no Segundo as Intenções estou no papel de entrevistador então eu não vou ficar falando muito porque eu já tenho a tendência a falar demais mas eu vou fazer então aquelas perguntas que ajudam a destrinchar um pouco esse sentido enigmático que está nos seus poemas sem necessariamente tentar de maneira ingênua estabelecer pontes entre aquilo que você escreve aquilo que você viveu no entanto acho que é produtivo a gente pegar alguns elementos vamos dizer algumas algumas coisas que você faz alguns procedimentos poéticos seus e tentar compreendê-los contextualizando em relação a referências ou eventualmente até referências não ao mundo objetivo mas a a própria literatura começando então pelo livro A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes da onde vem essa da onde vem esse título que que desnorteia um pouco o o o o leitor e que te lança já numa numa zona meio meio enigmática mesmo se você queria produzir enigmas poéticos conseguiu já a partir do título desse seu livro de estreia como é que nasce esse livro da onde vem esse título qual é a característica que você vê embora eu saiba que você não está muito favorável a isso mas aqui é uma entrevista então eu tenho que dar voz a você não eu sou totalmente favorável a isso eu acho que eu me expressei mal isso é muito importante pra mim e só que eu mesma não consigo fazer isso mas eu gosto de conversar eu gosto de não não entendi eu tinha entendido que você gostava de fazer isso com a poesia dos outros não com a sua é isso? não com a dos outros talvez um pouco mais mas pelo pensamento muito mais pelo pensamento tá bom entendi errado mesmo entendi errado eu achei que pra você que você até pela sua formação acadêmica você tivesse interesse em fazer isso com a poesia alheia mas a sua você preferia não se arriscar ou não sei lá por algum motivo não tivesse um certo pudor assim de interpretar ou sistematizar o seu próprio fazer poético vamos lá então vamos para esse seu livro de estreia conta um pouco da gênese dele desse título que elementos ele contém que já anunciam a sua poesia posterior esse meu primeiro livro que foi publicado em 2006 ele tem a maior parte dos poemas que eu escrevi entre os 15 anos de idade e os 22 anos que foi quando eu publiquei o livro e são poemas de formação poemas muito sobre a minha adolescência sobre as minhas paixões sobre a minha vida aquela gênese então o meu primeiro livro ele circunda muito parte dessa vida morando numa cidade distante de um cartão postal e ao mesmo tempo reverenciando esse cartão postal mas por um tique automático porque era turista no Rio de Janeiro quanto qualquer outro turista mas eu vivi aquele ideal da cidade maravilhosa que não era a minha cidade eu não vivia aquilo aquilo não me dizia respeito em quase nada mas então a minha adolescência e os meus passeios pela cidade porque saí de São João de Caxias para ir para o centro do Rio para ir num museu num teatro numa exposição eram coisas muito eventuais raras que eu tinha que aproveitar muito e logo depois eu comecei a fazer faculdade e tal fazer cursos então eu comecei a circular mais pela cidade então eu acho que esse livro ele também é uma um caderno de de caminhos sabe um caderno de observações eu acho que ele tem um que assim de crônica que eu sempre gostei muito de crônica sempre li crônica e escrevi muita crônica já quando comecei a escrever na internet então eu acho que esse livro ele é realmente uma reunião de tudo que eu entendia como poesia e como a minha própria vida e os primeiros passos no pensamento e na criação nesse livro acho que resumindo é isso e também as andanças os caminhos também o título dele eu encontrei numa pichação de um viaduto perto dela do Viara Novo Rio lá no Rio ali perto do hoje eu nem sei mais como se chama porque tudo mudou mas era um viaduto da Perimetral que também não existe mais então eu tava já com o livro pronto já li um tempo acarinhando o livro sem saber muito bem o que fazer com ele mas eu não tinha um título e aí eu avistei essa pichação e foi assim que esse livro saiu surpreendentemente porque eu nunca imaginei que de fato eu fosse publicar um livro mas conta da onde vem então o que que essa pichação dizia que você incorporou ao título do livro essa pichação dizia a fila sem fim dos demônios descontentes no amor e eu pensei bom se eu deixar o novo amor vai ficar um pouco redundante a partir dos poemas que estão no livro e falei esse é o meu título e não teve nenhum outro eu já tinha pensado em milhões de títulos mas quando eu li essa pichação eu bati o martelo e também não sabia quem era de quem era a autoria descobri muito tempo depois tudo isso aconteceu pelo movimento desse livro você descobriu quem era o autor da pichação descobri porque porque claro que lembro ele é meu amigo até hoje é porque quando eu lancei o livro saiu uma matéria sobre o meu livro no instinto caderno pros e verso e um professor desse cara que é o Gustavo Espiridão que é um artista visual que é muito conhecido e tal hoje em dia na época ele era estudante de artes da UFRJ um professor dele leu a matéria e falou olha uma menina lançou um livro pegou a sua pichação tá dito na matéria que o autor é anônimo então eu acho que você pode procurar a Bruna e contar pra ela que isso faz parte de um projeto artístico seu e a gente se conheceu assim ele me pediu um título em troca ele falou eu te dei um título então você vai me dar um título ficamos super amigos somos amigos até hoje mas foi uma coincidência o que que é em que consistiu você fazer a troca com ele dar o título pra ele o que que ele fez ele eu fui na casa dele e ele morava no morro da Conceição que na época era um lugar que ninguém ia no Rio de Janeiro que é um morro que tem ali na Praça Mauá que é onde tem a Pedra do Sal que agora hoje em dia é um ponto turístico muito conhecido mas na época ninguém frequentava a Pedra do Sal e eu fui visitar a casa dele tinha um pequeníssimo ateliê tava fazendo um monte de projetos e ele falou Bruna entre todas as 50 mil coisas que eu tô fazendo eu tô fazendo um curta-metragem que é o meu primeiro curta que é basicamente eu filmando uma viagem num ônibus intermunicipal cortando a Dutra e a Linha Vermelha pelo rasgo do Insul Filme da janela do ônibus então esse é o meu curta-metragem e eu tinha escrito assim dias antes um poema enquanto eu tava saindo do trabalho porque eu trabalhava na Glória numa empresa à noite e eu fazia clipping e eu cobria a voz do Brasil então eu voltava pra Central assim nove e meia da noite na Kombi escrevendo por acaso eu tinha escrito um poema como eu andava muito dessas Kombis ilícitas que não tinha muito ônibus pra chegar na Central eu escrevi um poema que era um poema muito curto circular que dizia a van guarda e leva o passageiro e eu tava com isso muito fresco na cabeça e aí na hora falei tá pago eu dei pra ele o poema e ele usou o filme tá aí até na internet ah então não é que você não é que você pagou permitindo que ele se apropriasse de um título seu você fez pra ele isso não eu já tinha feito só que eu achei que cabia perfeitamente ah tá bom perfeito deixa eu te perguntar uma outra coisa já que você mencionou isso esse documentário esse dia a dia que você tinha de andanças aí de van ou ônibus no Rio de Janeiro isso é uma coisa que tá muito presente na literatura na literatura brasileira hoje a gente pensa naquele romance do Rubens Figueiredo Passageiro do Fim do Dia né que é sobre isso né é um é um operário um trabalhador que tá o tempo todo falando vivendo dentro desse ônibus em que ele contempla o contraste entre o lugar da onde ele sai e o lugar pra onde ele vai pra trabalhar e pra onde ele retorna etc de que maneira é o o essa realidade urbana e os seus códigos a pichação o hip hop a música enfim a comunicação visual urbana é impactam o seu trabalho olha é pensando desde a formação mas até hoje eu ainda vejo um impacto muito grande porque eu sou uma artista que se formou é nos deslocamentos então como eu morava numa cidade num bairro que era na beira da Rodovia Presidente Dutra e era uma cidade que não tinha acesso a nada eu precisava me locomover para fazer qualquer coisa diferente da minha realidade então isso era incontornável se eu quisesse criar se eu quisesse viver outras coisas e sair daquele meu contexto então a rua me criou e claro me fascinava todos os códigos não só a pichação e muito os artistas de rua hackers de rua de trem de metrô a palavra e a voz ela circula muito na cidade às vezes de maneira invisível mas qualquer cidadezinha ou qualquer cidade periférica que é de onde eu venho tem muita gente pensando e compartilhando a palavra então você não tem só pichações que é uma arte que eu adoro na época eu não tinha muito grafite mas eu também adoro mas tem pessoas que simplesmente escrevem coisas em muros pensamentos músicas tinha o grande exemplo do gentileza que escrevia seus painéis ali no viaduto do caju e da perimetral mas não só existiam outras pessoas que escreviam outras frases que a autoria não é não é muitas vezes não é revelada então tinha uma pessoa que eu não sei talvez alguém saiba a autoria que escrevia é só Exu expulsa sei lá não só parafraseando só Jesus expulsa o demônio das pessoas aí tinha só Exu expulsa o demônio das pessoas tinha um outro cara que pichava quer você vem aí numa época herança de uma de uma campanha política mas não só isso não era só uma campanha política no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro então isso tinha em todo lugar no Rio de Janeiro em que você vem aí então essa pessoa isso não era uma campanha política isso era uma pessoa que estava ali escrevendo uma frase na parede então eu percebi muito cedo que qualquer lugar que eu olhasse na cidade havia algum tipo de comunicação e algum tipo por trás havia uma pessoa querendo fazer a palavra circular e aquilo me encantava porque também era o meu desejo eu também queria que a minha palavra circulasse então eu me criei observando a cidade e continuo me criando e moro em São Paulo hoje quer dizer já tem anos na Barra Funda aqui nos Campos Elíseos que é um bairro que também é assim hoje tem muitos artistas e tal tem um movimento artístico aqui muito forte mas é um bairro que se comunica verbalmente nas paredes com seus moradores e com seus passantes num poste em qualquer lugar então eu sou muito atenta a essa poética da cidade sabe e qual é a diferença entre a poética da cidade do Rio e de São Paulo ou da sua cidade do Caxias ou a cidade que você morou na Baixada Fluminense e a poética de São Paulo você vê a diferença porque eu acho muito curioso quando a gente pega uma antologia e eu mesmo sou autor de antologia de poesia já fiz uma antologia para a Publifolha que é a editora da Folha de São Paulo que era com 70 poetas contemporâneos e quando eu pego uma antologia feita no Rio de Janeiro assim parece que a gente está em outro país assim as escolhas tirando alguns nomes recorrentes é muito é muito diferente acho que assim a poesia do Rio ela é marcada ela é marcada por outras enfim por outros vetores aí tem outras ideias São Paulo é muito marcada pela coisa assim do Mário do Oswald dos concretos do João Cabral e acho que o Rio tem uma coisa mais lírico acho que até até houve um momento de crítica por exemplo da geração marginal em relação a poesia concreta uma poesia muito assética muito cerebral num certo sentido enfim coisas que depois conversando com os poetas das respectivas áreas você vê que não é muito assim que tem alma recíproca sempre porém queria te perguntar isso você é uma poeta do Rio que vem para São Paulo muito atenta a questão do deslocamento dessa poesia expressa de diferentes maneiras no Rio de Janeiro nas cidades do Rio não apenas na capital e aqui em São Paulo está na Barra Funda que é um bairro que tem uma tradição enfim literária mesmo de um certo universo tanto do rock paulistano quanto do João Antônio por exemplo do João Antônio tem samba enfim é um bairro todo para quem não conhece São Paulo muita gente nos acompanha pelo Facebook tem características próprias você nota muita diferença pegando um pouco o mote desse contraste entre as duas cidades e uma certa valorização o que cada uma valoriza o que São Paulo te trouxe para a sua poesia? olha eu tenho muita dificuldade hoje de acessar muitos códigos do que se diz de características de uma poesia feita no Rio porque eu já estou em São Paulo há mais de uma década e eu amo morar aqui eu me encontrei morando em São Paulo porque como eu já disse muitas vezes aqui nessa nessa conversa eu já era de um Rio fora do cartão postal então São Paulo me trouxe a metrópole de fato então eu já vivia pequenos ensaios de metrópole no subúrbio o caos o caos da metrópole está muito presente no subúrbio nada do desenvolvimento está presente mas o caos está muito presente então eu já tinha uma vivência árida de cidade então eu me identifiquei de imediato com São Paulo não acho São Paulo árida embora que se formos comparar com o Rio de Janeiro que você tem uma outra geografia e eu acho que isso influencia muito uma outra relação com o corpo se a gente quiser falar uma outra característica mas eu acho que sempre fui assim sempre tive um pouco esse jeito de viver de São Paulo sabe que é e eu vejo muito isso pelo meu bairro hoje que é a Barra Funda ela é uma espécie de subúrbio dentro do centro é um subúrbio ilhado só que eu estou no centro de São Paulo eu tenho acesso a tudo e eu vim morar aqui e eu parei parei na Barra Funda porque eu gosto muito eu acho que é um bairro muito vivo então eu gosto muito de viver na rua onde de pensar é que na rua que eu vivo a mãe não aqui mas nas redondezas de onde eu vivo a mãe do Geraldo Filme sambista tinha uma pensão aqui na Rio Branco Geraldo Filme brincou nas ruas da Barra Funda Inesita Barroso circulou na Barra Funda Mário de Andrade viveu boa parte da vida e morreu na Barra Funda aqui na Elope Chaves a duas quadras da minha casa é a casa dele que é um centro cultural eu acho que é municipal né é casa mais bom a casa Mário de Andrade na Elope Chaves é famosa é uma linda casa aliás sim muito linda você mora perto dela? moro eu moro na Vitorino que é é uma rua que corta todo esse lado aqui da Barra Funda e a Vitorino também tem a sede antiga sede da Funarte que é um prédio histórico muito bonito também é um pouco mais para lá a Funarte mas por exemplo Mazaropi nasceu na Vitorino Carmilo então assim eu acho que virei também uma espécie de o Largo da Banana onde nasceu o Samba Paulistano é aqui embaixo aqui no final da Rua Barra Funda então eu acho que a Barra Funda me possibilitou encontrar toda essa história que tem no Rio de Janeiro no subúrbio do Rio de Janeiro que é uma história oral que é uma história do Samba também e das escolas de Samba que a maioria das escolas de Samba são dos subúrbios do Rio de Janeiro artistas populares e eu acho que isso da 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 poesia da palavra da voz circulando livremente num bairro e eu encontrei tudo isso na Barra Funda todo mundo diz que eu sou bairrista e eu sou mesmo mas eu acho que a minha poesia eu não sei descrever para você quais foram os encontros mas eu acho que eu vou encontrando brechas de liberdade na poesia bem mais a partir do momento que eu vim morar em São Paulo eu acho que é claro que existe um fator preponderante porque eu fiquei adulta em São Paulo então eu não só saí do Rio eu saí da minha cidade do meu estado da casa dos meus pais e caí em São Paulo morando com dois amigos no Largo da Batata com 22 anos de idade então eu me formei aqui assim então adoro o Rio não estou falando mal do Rio mas estou muito bem aqui ah não é possível plenamente estar num lugar e amar o outro eu por exemplo sou um paulista que torce para o Flamengo não tenho time em São Paulo que é considerado um crime um pecado original deixa eu te perguntar fazer algumas perguntas Bruna que estão chegando pelo Facebook da biblioteca Parque Vila Lobos por onde acontece o Segundo as Intenções de hoje primeiro uma pergunta mais objetiva do Denis Akel ele comenta que história bacana da origem do título do livro do seu primeiro livro e ele falou qual é o nome você falou mas só para deixar claro qual é o nome do filme que foi lançado do documentário se chama Havan Guarda e Levo Passageiro ele usou o poema inteiro Havan Guarda e Levo Passageiro perfeito bom vamos lá duas perguntas que chegaram para nós uma do André Trednik espero que eu esteja falando corretamente André André Trednik ele é do Rio de Janeiro aliás no seu processo criativo qual é a sua poeta do coração o que o feminino representa nesse processo olha é muito difícil escolher uma poeta do coração eu sou incapaz de nomear mas assim eu acho que das poetas que eu mais li nos últimos anos pelas por quem eu me encantei eu acho que a Orides Fontela foi a poeta que eu mais li e a Leduxa também continuo lendo mas eu não tenho uma poeta no coração eu não gosto de não tenho altares sabe eu não gosto muito de criar altares mas eu acho que o André quer saber poetas que eu gosto no fundo né é você falou de várias acabou de falar mas se você quiser é é eu falei já da falei da Leduxa falei da Alice Ruiz falei da Orides Fontela falei da Ilda Rilste é citando de cabeça tá é nossa são tantas Adília Lopes muitas das minhas contemporâneas é acho que tá bom né tá bom tá ótimo e a outra pergunta que chegou aqui que chegou logo na sequência é da Andrea List Bruna você falou influências diversas família professores músicos contato com livros sumidos da biblioteca de casa e da escola e uma professora de literatura excepcional teve algo definitivo que fez você decidir ser escritora e poeta eu não consigo pensar em algo um marco pra que isso tenha acontecido mas desde que eu comecei a escrever eu sempre soube que eu escreveria e que essa esse seria o meu jeito de talvez o meu principal jeito de me relacionar com o mundo de me comunicar não sei várias coisas pensando com a cabeça de quem tá começando agora então eu sempre escrevi eu sempre gostei de escrever então a minha ambição o meu objetivo não era um dia ser uma escritora ou uma poeta não era isso não passava pela minha cabeça eu não conseguia viabilizar isso dentro de mim e nem praticamente então eu acho que eu fui me dizendo poeta e me dizendo escritora com o tempo eu fui entendendo que eu era aquilo de fato mas mesmo que eu não me dissesse e mesmo que eu não tivesse feito por meio de me tornar uma escritora uma poeta eu acho que eu sempre seria porque isso era o que é e sempre foi o que eu mais gostei de fazer escrever perfeito e finalmente uma pergunta do Ronaldo Santos Lages que acompanha sempre os nossos encontros sempre manda perguntas o que você acha da avalanche de oficinas literárias que tem surgido nos últimos tempos olha eu acho ótimo que as pessoas estejam fazendo cursos discutindo e lendo e estudando também sobretudo com pessoas do meio que são escritores escritoras poetas que é muito bom porque assim hoje você tem uma a produção contemporânea ela é muito muito vasta eu não sei se acho que mais vasta que sei lá 30 anos atrás mas tem a circulação também que a gente não pode negar que faz com que as coisas se tripliquem mas tem muita gente escrevendo muita gente publicando e conversando sobre poesia e literatura e eu acho que as oficinas são um ótimo meio de descobertas eu mesma já administrei várias oficinas para fazer primeiro livro de poesia ou fazer um livro de poesia é uma responsabilidade grande eu acho ao mesmo tempo quando eu comecei talvez se eu tivesse tido essa oportunidade teria sido bom eu teria aproveitado mas não existia essa espécie de formação hoje em dia você tem vários tipos de formação leitores se formam lendo mas também não só lendo então eu acho que o que é complicado de se pensar mas existe você faz oficinas literárias regularmente? olha recentemente eu não não fiz nenhuma ano passado eu fiz mas eu fiz num projeto de bibliotecas públicas no interior que era uma oficina de um dia mas eu já dei oficinas em vários lugares de São Paulo oficinas de três meses que é com o objetivo de ajudar a pessoa a pensar num livro ou com o simples objetivo de escrever poemas mas no ano passado eu não fiz tantas também teve a pandemia então aliás aproveitando eu queria te perguntar uma pergunta que eu faço sempre quase obrigatória aqui aos nossos convidados aqui no Segundas Intenções como é que você está vivendo a pandemia assim tanto do ponto de vista objetivo mesmo assim você está conseguindo se isolar trabalhar fazer as suas coisas eu sei que você fez acabou de defender a sua dissertação de mestrado então eu imagino que tenha até sido uma ocasião assim uma circunstância que não prejudicou tanto ficar em casa estudando e escrevendo talvez seja uma coisa que você já fosse fazer independentemente da pandemia mas de qualquer maneira há uma limitação e queria saber também sobre que efeitos isso teve sobre enfim sobre você ou eventualmente sobre o seu trabalho poético se de alguma maneira você traduziu essa experiência que todos nós estamos vivendo em poesia eu falei teve pandemia mas tem pandemia e terá como se fosse no passado o que aconteceu assim eu trabalho em casa há muitos anos eu trabalho em casa tem quase 10 anos traduzindo e tal então a minha vida já era ficar em casa trabalhando em casa então quanto a isso não tive nenhuma dificuldade no que diz respeito à disciplina e o que aconteceu que eu acho que foi talvez a única coisa fortuita que tem acontecido em meio a tudo isso na minha vida foi que eu tinha que escrever a minha dissertação de mestrado porque era o meu último ano e eu teria que defender até dezembro e janeiro então o que eu fiz foi basicamente dividir a minha rotina entre o meu trabalho e entre o meu outro trabalho que era a dissertação e o meu outro trabalho que é escrever a minha poesia mas eu tinha eu tinha eu tinha esse objetivo eu tinha que cumprir essa missão que era escrever uma dissertação então eu emburaquei na pandemia e passei de fevereiro comecei um pouquinho antes né de fevereiro a dezembro escrevendo todos os dias então escrevendo mais a minha dissertação do que os meus poemas claro porque eu não tinha espaço pra quase nada né escrevendo uma dissertação mas eu consegui cumprir a minha missão e não sei como acho que assim muita concentração muito exercício físico e sei lá uma vida assim bem espartana eu diria sabe de concentração total então então esse era o meu objetivo e eu tive que embarcar nele e aproveitei a reclusão tristemente e fiz isso perfeito já que você falou da sua dissertação sobre o que era eu não gosto de falar estudei porque eu acho que eu vou estudar ainda muito a Estela do Patrocínio que foi uma poeta que viveu no Rio de Janeiro 30 anos asilada na colônia Juliano Moreira é é a mesma do Bispo do Rosário é só que ela vivia no pavilhão das mulheres que era no Teixeira Brandão mas era o mesmo lugar do Bispo e a Estela em meados da década de 80 a escola de artes visuais do Parque Laje começou a fazer trabalhos artísticos com as internas as clientes como eles chamam e a Estela sempre se recusou a fazer qualquer trabalho de expressão plástica ou visual mas ela gostava de falar e uma das das estagiárias na época do projeto que era um projeto da EAV da Nelly Gutmacher e a Carla Gagliardi que era estagiária percebeu isso na Estela e começou a gravar essas falas que a própria Estela chamava de falatório então no final dos anos 90 a Viviane Moser que é uma poeta lá do Espírito Santo e que é do Rio conhecida como ser do Rio também uma filósofa ela entrou em contato com esse falatório que eram fitas e ela publicou um livro chamado livro Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome organizado pela Viviane Moser no qual ela transcreveu a sua maneira esses áudios esses quatro áudios do falatório que saiu pela Zoga Editorial em 2000 a primeira edição e ganhou o Jabuti foi finalista do Jabuti de psicologia e eu entrei em contato com esse livro descobri esse livro ainda bem caiu na minha mão me apaixonei pelo que eu li e alimentei durante muito tempo a ideia de estudar esse falatório porque eu pensava que se eu fosse estudar se eu fosse fazer um mestrado um doutorado o meu único objeto a única coisa que me interessaria ao ponto de dedicar três anos da minha vida seria a Estela do Patrocínio então na minha pesquisa o meu o meu principal objetivo era eu preciso encontrar essas fitas essas gravações então o meu trabalho o ensaio que eu escrevi que se chama uma encarnação encarnada em mim cosmogonias encruzilhadas em Estela do Patrocínio é um trabalho todo feito sobre a voz da Estela então eu passei resumindo resumidamente é isso então eu defendi agora no começo de janeiro e espero publicar em breve porque eu escrevi para isso eu escrevi o trabalho para ser publicado escrevi como um livro então acho que esse ano eu vou tentar viabilizar isso que eu quero muito que esse livro circule porque a Estela é uma voz muito importante e todo mundo que entra em contato com a voz dela assim não tem muito para onde ir sabe é um chamamento eu diria assim então tem muita gente pesquisando Estela muitos artistas já fizeram obras respondendo a esse chamamento de Estela poemas músicas peças de teatro então eu estou muito feliz assim de poder ter estudado e concluído um estudo sobre um tema que para mim é um dos mais importantes acho que está eu tirei eu tinha tirado eu tinha tirado meu áudio porque estava passando um caminhão de lixo aqui desculpem agora normalizou né sim uma pergunta óbvia quando a gente está entrevistando um escritor que tem um trabalho também de caráter ensaístico é se tem algum tipo de interação reflexo teve na sua poética porque eu lembro de ter preparando a nossa conversa aqui eu me lembro de uma resenha que saiu que está no seu site aliás seu site é muito bom você tem um site sobre a sua obra muito interessante é muito rico tem além de toda a sua trajetória tem uma página dedicada para cada um de seus livros e trechos em que você faz leituras eu queria falar um pouquinho disso daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da oralização da poesia e da música mas eu queria te perguntar uma coisa a respeito desta relação possível entre a sua poesia e a Estela do Patrocínio que foi a autora que você estudou no seu mestrado Angélica Freitas numa resenha do seu livro Ladainha que é o livro sobre o qual a gente pode começar a falar agora também sem necessariamente seguir uma ordem cronológica das suas obras mas ela Angélica Freitas escreveu na revista 451 o seguinte na oralidade ancestral dos cantos ameríndios e de origem africana quer dizer você poderia que há uma busca na sua poesia que pode estar na oralidade ancestral dos cantos ameríndios e de origem africana mas também na fala brasileira nas ladainhas contemporâneas no falatório de Estela do Patrocínio agora depois de ouvir a sua explicação sobre o que era o falatório eu vi que o falatório era no sentido de um livro mesmo de um formato específico na música em suas diversas manifestações em entrevista de 2013 Bruna Bebber afirma o funk e o rap afinaram meu ouvido me deram a noção da música da poesia popular cantada queria te perguntar então sobre isso sobre essa reflexão que a Angélica faz e especificamente na menção que ela faz a Estela do Patrocínio sobre o falatório da Estela do Patrocínio que agora eu entendi que falatório não é simplesmente falatório no sentido prosaico do termo mas o falatório era vamos dizer assim um formato dessas gravações transcritas que relação tem entre o seu trabalho poético e essa referência que você estudou na sua dissertação eu acho que o Ladainha em específico ele foi um livro escrito sobre Estela do Patrocínio a epígrafe do livro é um trecho do falatório é um trecho que a Estela diz nós estamos sentadas numa mesa procurando mesa procurando falatório procurando gravar o falatório todo e aí ela continua e ela fala e antes eu não sabia de nada disso nasci velha enfim já não me lembro mas o Ladainha foi escrito inteiramente sob Estela do Patrocínio é eu já estava começando a ensaiar a minha pesquisa o livro já tinha sido escrito antes mas ele mas esse livro já partia assim de uma pesquisa de voz muito mais que só da oralidade da voz eu como agente da minha voz vocalizando colocando minha voz no mundo sem necessariamente ter uma relação com a memória que eu acho que a oralidade traz muito isso e eu acho que isso é uma coisa que eu também percebo muito na minha poética que é aquilo do ouvinte que a gente falou lá no começo tem toda essa ligação com a oralidade mas a partir do momento que eu começo a performar os meus próprios poemas e colocar a minha voz minha voz objeto em circulação no mundo eu passo a ter uma outra relação e me encontro novamente com a música com a música religiosa das religiões de matiz africana que de onde eu vim onde eu nasci você tinha muito umbanda e candomblé era muito presente culturalmente presente então assim eu conheço cresci ouvindo muitos pontos de macumba muitas músicas de orixás então eu me aprofundei nessa pesquisa que foi uma coisa que eu sempre gostei e tive interesse então enquanto eu estava fazendo ladainha eu fiz uma pesquisa de cantos para orixás então eu tenho devo ter hoje sei lá 14 playlists cada uma para um orixá então o ladainha ele foi construído sob estela e sob essa palavra sagrada sob essa palavra entoada sobre esse contato não esse contato essa mediação e essa conexão com o mistério com o incompreensível que no fundo foi também eu acho que uma maneira de me ouvir de compreender o que era a minha voz e assim compreender as outras vozes então eu acho que eu precisei passar por toda essa preparação de ouvir a conexão sagrada por meio da música e da palavra falada para poder chegar em estela de outros jeitos né pelas cosmogonias pelos profetas pelas profetas e profetisas então eu acho que eu precisei fazer esse mergulho como posso dizer pela ladainha pelas ladainhas mesmo é o próprio termo ladainha acho que você não chegou a falar isso mas o ladainha é uma é uma palavra que associa esse sentido religioso de oração prece repetida com falatório né é e também tem uma é um falatório religioso popular e que tem a ver com o pregão das ruas todos os elementos todos que estão presentes na sua poesia é e também tem um sentido pejorativo né que é essa ladainha esse blá 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 mas quando eu estava fazendo o livro eu pensei esse sentido ele não me incomoda porque eu acho que ele parte também é de uma relação que a gente passou a estabelecer com a palavra falada então assim hoje você tem aí cada vez com mais força os slams o rap tá aí o hip hop isso sempre esteve né a palavra falada ela tá no berço da poesia mas a palavra falada ela incomoda pra muita gente a palavra falada ela constrange e a mim não me constrange não me incomoda então essa ladainha que é às vezes você tá no metrô aí entra um cara pregando ou entra um cara cantando um rap muita gente fica ai que saco essa essa falação a gente eu acho que a gente tem dificuldade de se relacionar um pouco com esse o registro da fala e da voz né eu acho que a gente foi deixando de ser ouvinte e por isso eu tô muito feliz também com essa moda e essa não é nem moda né mas com essa disseminação dos podcasts porque tá voltando o rádio as ondas sonoras estão voltando pra nossa vida não só pela música fala vamos conversar um pouquinho então sobre essa essa relação sua com a voz com a oralidade e com a e com a própria música você disse salvo engano meu quando eu perguntei no começo dessa nossa conversa sobre quando você começou a escrever é que você compunha letras de canções também é isso? comecei escrevendo rap e funk na escola porque além dos concursos de poesia a gente ouvia muito funk muito rap que era o subúdulo do Rio de Janeiro era o funk carioca da década de 90 era assim a ascensão então para os jovens como eu o que mais se poderia querer ser era uma MC então eu gostaria muito de ter sido uma MC escrevi muitos rap então acho que me treinei escrevendo rap e aí com o tempo fui escrevendo outras coisas hoje em dia talvez eu possa ser uma compositora porque eu já tenho assim sei lá umas 10 letras gravadas não só letras mas músicas também que eu compus mas eu acho que eu me perdi um pouco não você falou exatamente dessa relação com a música você tinha falado um pouquinho dessa voz objeto que você colocou em circulação a partir do até com a própria poesia da Estela do Patrocínio e daí eu perguntei lembrei que você havia falado no começo da nossa conversa que você compunha canções agora quando você falar da influência do funk do rap que você teve ou da sua da maneira como você trabalhou escrevendo para esses registros quando a gente pega os seus livros também tem lá tem um poema chamado John Cage e tem um poema que é acho que são poemas do seu primeiro livro olhando aqui nos poemas do seu site tá e tem um que chama tem um que você fala assim baby eu sou um blues nacional cheio de exagero corações roubados marginal dos anos setenta equivocados nos oitenta insensível burro enfim a sua seu repertório de referências musicais é amplo vai de vai de samba do geral do filme e vai até o John Cage quer dizer você tem uma você tem o leque é bem aberto né é eu acho que a música é assim sei lá talvez é uma das poucas coisas que pra mim façam sentido no mundo e eu amo música sempre amei posso dizer que sou uma pessoa que não tem nenhum preconceito musical então eu me interesso pela música eu estudo música eu pesquiso música não toco nenhum instrumento mas eu mas eu construo muita coisa da minha poesia a partir da música sem dúvida nenhuma é a minha fonte principal de vida eu acho então por isso a coisa das playlists também das pesquisas mas eu acho que porque assim é só pra terminar esse esse pedaço pra não me alongar mas a poesia pra mim ela é palavra e som palavra e som palavra e voz a poesia pra mim é isso então eu cheguei na poesia pela música eu volto pra pra música pela poesia então eu acho que a minha vida é isso é palavra e som é palavra e voz então eu acho que se eu pudesse eleger assim uma um gênese eu acho que seria isso palavra e som palavra e voz perfeito Bruna a gente falou aqui eu tô me dando conta agora que a gente falou mais pro começo primeira metade da nossa conversa do A Fila Sem Fim dos Demônios dos Descontentos que é seu livro de estreia e a gente falou agora há pouco do Ladainha que é o seu livro mais recente e ficaram quatro livros no meio do caminho aí né então aí já que você eu entendi errado e você disse que não tem problema nenhuma resistência a falar do seu próprio trabalho poético eu queria que você falasse a gente não tem muito tempo mas a gente tem aqui mais uns 20 minutos que você falasse um pouco da vamos dizer da das diferenças que há do teu trabalho poético nos seus outros livros porque depois do Fila Sem Fim dos Demônios Descontentos vieram Balés Rapapés e Apulpos e Rua da Padaria que são são esses três livros que estão entre o primeiro e o mais recente e além de enfim você tem outros livros tem traduções não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre isso já que o foco principal aqui é a sua poesia mesmo você poderia falar um pouco desses livros assim como é que você viveu sentiu vamos dizer assim a transformação da sua voz poética nesses livros que se seguiram ao seu livro de estreia quando eu publiquei o meu livro primeiro livro que já tinha sido uma grande surpresa eu não imaginaria que eu publicaria um segundo então embora eu já tivesse um livro começado eu não tinha esse objetivo eu não sabia o que ia acontecer depois que eu publicasse o meu primeiro livro porque eu não nem imaginava o que poderia acontecer só que o meu livro circulou felizmente eu percebi que as pessoas queriam ler o que eu escrevia então quando eu me vi eu estava lançando o meu segundo livro que é o Balés que eu acho que ele é bastante diferente do primeiro livro porque ele não é o tal tudo que caminhei até aqui sendo que eu era uma pirralha tinha 22 anos mas tudo que eu eu depositei naquele livro o Balés eu já tinha criado novos temas eu já tinha feito uma subdivisão no livro eu já sabia o que eu queria dizer e não eu embalei muito do que eu tinha dito então de certa forma eu já tinha a ideia desse livro e a gente estava falando tanto de voz e desde que eu comecei a escrever um método de composição digamos assim era gravar os meus poemas então eu sempre editei os meus poemas gravando eu sempre mexi muito com o programa de áudio eu sempre soube transitar muito nisso hoje em dia é muito mais fácil porque eu tenho um gravador no celular mas antes não então digamos que um dos métodos de composição era gravar e ouvir o que eu tinha escrito e o corte a edição era feita muitas vezes de ouvido então no Balés isso acho que já está um pouco mais intensificado porque eu trago ainda mais as referências musicais eu tento investir digamos assim muito mais na melodia do poema falando por alta isso e aí eu já tinha dois livros e eu começava a pensar bom parece que isso está acontecendo eu vou continuar escrevendo porque de todo modo eu tenho a internet ao meu favor e isso era 2000 eu publiquei em 2006 então o Balés foi 2009 então 2009 a gente ainda não tinha essa internet que a gente tem hoje que é totalmente um grande mercado um grande shopping a internet era das pessoas que queriam fazer as ideias circularem só em pequenos grupos então tinha muita gente mas assim não era um grande mercado então eu pensava que eu ia continuar escrevendo na internet e aí o Rapapés e Apupos que é de 2012 mas na verdade ele ele é feito de poemas que ficaram de fora do Afila Sem Fim então o que eu tirei do Afila Sem Fim e que eu tive coragem de guardar porque muita coisa eu joguei fora eu publiquei no Rapapés e Apupos de um jeito também surpreendente porque eu fui participar de uma feira literária em Recife uma feira pequena e eles me convidaram ah, se não tem uns poemas aí pra gente fazer um cordel e aí eu pensei bom, vou fazer então um cordel com uns poemas que ficaram de fora do Afila e o Rapapés nasceu assim depois ele foi reeditado pelas Sete Letras na época que o meu primeiro livro foi reeditado que eles fizeram uma segunda edição e aí as Sete Letras estavam lançando aquela coleção de poesia que é aquela listradinha que eu já não lembro mais o nome e o meu livro foi o primeiro e aí o Rapapés começou a circular entre as pessoas mas enfim eram poemas que eu tinha que eu tinha escrito sei lá 10, 12 anos antes e eu convidei uma amiga na época a Francine Alegias pra fazer os desenhos eu peguei uns desenhos dela que eu gostava e fiz o Rapapés editado né com a SPN e etc só que eu já tava escrevendo Rua da Padaria na verdade eu me mudei pra São Paulo o Balés ainda não tava pronto eu terminei de escrever ele em São Paulo ali no Largo da Batata e na Teodoro São Paio que eu morava ali num apartamento muito barulhento então eu terminei de escrever o Balés em São Paulo e o Rua da Padaria que é de 2013 então já tem aí um espaço maior de tempo eu já tava assim 3, 4 anos fora de casa fora da minha cidade e tive essa ideia de escrever sobre a minha infância porque eu acho que foi a primeira vez que eu me vi longe da minha infância da minha família de tudo né então eu comecei um projeto escrever intencionalmente sobre a minha infância sobre a Rua da Padaria que foi a rua do bairro que eu cresci de onde minha avó morava então eu tinha a intenção de escrever sobre a minha infância precocemente então foi um livro que eu escrevi todo em São Paulo que eu demorei muito pra escrever esse livro porque eu fiz assim mais de 15 versões demorei muito a conseguir publicar esse livro ele ficou indo de um lado pro outro e ele nunca saía então quando Rua da Padaria saiu em 2013 ele já estava sendo escrito desde o final de 2009 então em 2011 digamos assim eu acho que eu já tinha uma versão final do Rua da Padaria e fui alterando mas assim eu acho que ao todo foi o livro que eu mais demorei pra escrever eu fiquei sei lá 4 anos ali e e aí depois vem o Ladainha que a gente falou agora que também foram 4 anos depois ainda também foi bom vamos assim quando eu faço uma entrevista com poetas aqui sempre há o problema de que assim um livro você pode pelo menos falar um pouco da trama do enredo as características da poesia por mais e você falou magnificamente sobre seus livros seu processo mas sempre fica um déficit de informação no sentido de que a gente não está não está conhecendo a sua poesia totalmente ao ouvir você falar em prosa também acontece a mesma coisa evidentemente mas é menor a perda é menor quando você fala de uma trama de um personagem de características de enredo você pelo menos até de linguagem você dá uma ideia um pouco mais próxima do que é o livro embora haja sempre também essa distância mas eu acho que nada melhor então do que exemplificar isso que você falou lendo alguns poemas se você pudesse talvez você pudesse ler alguns poemas e eu já aproveito para indicar para os nossos ouvintes ou espectadores aqui quem nos segue que realmente o site da Bruna Beber tem que é como que é brunabeber.com.br né ele tem ele tem uma página para os livros só para todos os livros dela e se você abre a parte a página de cada um deles tem a lista dos poemas e alguns poemas estão na íntegra e também em alguns casos como deixa eu olhar aqui eu estou olhando enquanto eu converso com você Bruna aqui quando a gente pega por exemplo a página do Ladainha a gente tem um, dois, três, quatro, cinco tem seis poemas com leitura sua então não sei em quais não sei se só você você fez isso só com o Ladainha ou também com os outros? Não, os outros eu fiz como processo Ladainha foi a primeira vez que eu mostrei Perfeito tá bom no Ladainha é incrível eu ouvi todos os poemas e é interessante inclusive porque você faz umas modulações para cada poema que são muito muito particulares tem um poema que é quase uma canção já agora não vou lembrar qual é exatamente mas dentre os poemas que estão lá e todos são numerados no Ladainha daí você faz uma interpretação toda particular pensando justamente na relação entre palavra e som e música para aquele poema então eu queria pedir depois de indicar isso aos nossos espectadores aí que conheçam o seu trabalho no seu site e ouçam você lendo os seus poemas eu queria que você lesse dois ou três poemas que você considere muito significativos emblemáticos do seu trabalho poético de diferentes livros ou do mesmo livro e aí deixou a escolha na sua conta se você pudesse eu acho que serve como uma espécie de autocuradoria você lê os poemas que você considera emblemáticos aí do seu trabalho Manuel tem uma coisa engraçada que quando eu fiz o Ladainha eu sabia que eu queria fazer um disco também retomando aquela ideia de discos de poetas lendo seus poemas que aconteceu muito na década de 70 e 80 no Brasil então eu queria fazer um disco do meu livro e na época eu cheguei eu gravei eu gravei todo o livro no estúdio eu disponibilizei alguns áudios mas eu tenho o livro inteiro gravado assim num estúdio e na época eu cheguei a procurar Spotify esses serviços que não estavam muito difundidos ainda e eu comentei com uma produtora que eu queria lançar um disco de poesia e as pessoas não compreenderam e eu não consegui eu não consegui lançar o disco infelizmente mas eu entro no Spotify hoje que é o ambiente que eu frequento muito na internet que é o Spotify e eu vejo discos de poesia e eu falo nossa poderia ter convencido essas pessoas que eu estava fazendo uma coisa para o futuro mas não então eu vou eu vou ler um poema aqui que eu acho que fala de muita coisa que a gente falou aqui hoje de infância de voz de cidade de deslocamento de professoras então eu vou ler o poema 89 que é do lado da minha ser boa estudante apenas por amar muitas professoras a bolada na cara logo depois e quase cair dentro de um poço mas segurar na borda lanhar o joelho a teta na pedra o rugido da amendoeira dedada no cu do marreco transformar a bicicleta em mobilete com copo plástico se alimentar só de melancia e mate medo de areia movediça esconder papel de carta no terreno maldio perder um pé do tênis achar um ano depois e usar ser o rebelde atônito que age em tempos sibilados acertar o olho do passarinho e queimar internamente cada um dos planetas ver a gema de um ovo estourar pela primeira vez e se admirar com o mar dourado partindo pra cima do arroz e da farofa lembranças da onde vem essas imagens Bruna eu tinha quando eu li esse poema eu falei mas são imagens quer dizer no começo parte de uma de uma de algo que é mais reconhecível e depois depois envereda por umas imagens que são são absolutamente singulares né que vão criando é uma sucessão da onde vem essas imagens da verdade no cu do marreco o claro quando você fala da gema do ovo em cima do arroz e da farofa é uma coisa é uma coisa que eu já vi celebrado até pelo uma vez o Luiz Fernando Veríssimo você disse que gosta muito de crônicas né eu lembro que o Luiz Fernando Veríssimo fez uma crônica inconformado porque ele passou a vida evitando o ovo por causa do colesterol e de repente tinham reabilitado o ovo então ele fez uma crônica em homenagem aos prazeres que o ovo proporcionou e prazeres os quais ele havia se poupado se abstido por causa de problemas médicos errados nesse passagem daí ele faz uma elegia ao ovo e ele fala justamente isso do ovo se desfazendo em cima do arroz que imagem paradisia eu lembrei olha não conhecia mas realmente eu acho que é tipo uma terra avistar uma terra ao longe mas é onde vem essas imagens que você vai juntando como é que elas você busca são imagens que você tem um sentido de anotação em relação a a a a coisas que você viveu ou viu como é que como é que é essa composição dessas essas imagens que você coloca aí ao longo desse poema esse poema especificamente são imagens de lembranças imagens vividas então ele acaba ele acaba falando disso inclusive sim então é intencionalmente eu escrevi pensando em memórias e eu tentei dar um andamento nele mais é ritmo assim é um pouco mais de batida eu acho sabe um pensamento na batida isso também foi intencional então são imagens vividas absurdas ou não imagens vividas eu não lembro se tem alguma coisa aqui que eu inventei talvez tenha inventado mas eu acho que a melhor história a melhor lembrança é que eu realmente perdi um pé de tênis e achei um ano depois na rua e era um tênis branco e eu guardei o par que sobrou porque eu amava aquele tênis e um ano depois quando eu achei ele era cinza e eu fiquei usando o mesmo tênis assim então coisas absurdas que aconteceram na minha vida das quais eu me orgulho por isso eu registrei tá certo tem algum outro poema que você acha que é bastante significativo assim pra você pra você é muito representativo do seu trabalho vai eu li muitos eu teria dificuldade eu teria dificuldade de falar eu prefiro que você mesmo eleja os poemas que você queira ler aí ó eu vou ler um aqui que eu acho que teve alguém que me falou que o Ladainha é um livro de quarentena eu já não lembro mais quem me disse isso mas alguém teve essa captou isso e eu acho que ele é um pouco assim mesmo então esse poema aqui o 71 eu acho que ele eu acho que ele tava falando com um agora que na época ainda não era tão evidente e assim na escada de incêndio e sua inseparável atmosfera de desastre um cego de fones tira fotos e grita estamos todos juntos a rede do fim do mundo é a mais longa de todas são lindos os seus olhos de ouriço o foco turbejado a dilatação a queima toda imagem é uma explosão e o que eu quero é criar memória pros outros mas fatal mesmo é o jeito de mexer as mãos parece que pinta longas estradas de terra perfeito você você tá procurando mais algum você ia não se tiver tempo eu leio mas também não vamos fazer um último eu leio um último poema eu queria que você desse uma explicação sobre a numeração do ladainhas você sumiu mas voltou você sumiu foi um aviso de bateria fraca desculpa mas a gente tá chegando ao finalzinho mesmo no ladainha tem uma numeração uma numeração que é obedece a uma enfim ela não é uma numeração contínua de um até o último poema o que quer dizer essa numeração são números primos o primo é quando ele é divisível por um e por ele mesmo apenas sem escrito é isso exatamente e por dois motivos um eu nunca compreendi muito bem os números primos na época da escola assim entendi o que tinha que entender e achava magnífico essa poética dos números primos que são divisíveis por um e por eles então assim tinha alguma singularidade ali ao mesmo tempo eles eram uma família que se que se é filiado pela pela essa singularidade nessa especialidade digamos assim e quando eu comecei a desenvolver o ladainha os poemas eu percebi que o que eu queria com eles é que eles fossem divisíveis por eles mesmos então eu pensei que os números primos dariam um bom e também para fugir da coisa do título porque eu sou viciada em título e as pessoas sempre falam eu nunca eu nunca entendo o título dos seus poemas às vezes eles não tem nada a ver com o poema em si e eu acho que o título ele é sempre uma porta para o poema é um jeito de você conduzir a leitura do poema e no ladainha eu não queria nenhuma espécie de condução eu queria só ter esse esse basculante que é o número e que a pessoa entre no poema do jeito que ela quiser então foi meio por isso perfeito então vamos lá vamos encerrar com uma última leitura de poema você vai ler do ladainha ainda né é perfeito eu vou ler mais um que eu acho que tem a ver com essa coleção que eu estou lendo hoje que é o 47 do jeito que as coisas andam áridas sem gelo para trás não vou voltar da rua trazendo pão mas pode ser que o tempo mude e amanhã eu acorde com vontade de fazer o suco sofro de dores barítonas dois dias sem abrir a boca a minha cabeça para um bairro de águas não sei para onde vai aquele trem mas meu nariz já consegue filtrar os segredos que as rosas trocam no vento é que eu estou de férias poderia até organizar um batizado fingir que adoro camarão se você pensar não é todo mundo que tem primos os sisos conta no banco e um colchonete de solteiro para as visitas por isso eu vou fazer o que eu sempre quis comprar um caixote fechado de uvas e passear de caminhão nas vias proibidas perfeito Bruna de fato esses últimos dois que você leu esses últimos dois que você leu de fato parece uma premonição nessa situação que a gente está vivendo essa catástrofe de área essa incerteza essa instabilidade total foi escrito em 2014 pois é isso que é incrível porque o livro o livro de 2017 é isso? ou 19? 2017 mas em 2014 o enxofre já estava no ar o enxofre já estava no ar é Bruna Beber muito obrigado pela sua presença aqui no Segundo das Intenções foi um prazer recomendo a todos que nos acompanharam e aos quais eu agradeço que acompanhem o trabalho da Bruna no site dela gostaria de convidar a todos para os próximos encontros do Segundo das Intenções vamos lá no dia 8 de março a gente tem uma entrevista no Facebook da Biblioteca de São Paulo com a Marília Garcia que é uma poeta aliás que tem muitas afinidades com o trabalho da Bruna Beber eu acho acho que tem alguns pontos de convergência interessantes então é uma conversa que essa da Bruna Beber que se desdobra é uma conversa que a gente vai ter mais à frente com a Marília Garcia e depois no dia 22 de março o Segundo das Intenções recebe aqui no Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos o escritor Ednei Silvestre então dia 8 de março Marília Garcia na Biblioteca de São Paulo 22 de março o Ednei Silvestre no Facebook da Biblioteca aqui do Parque Vila Lobos por coincidência três cariocas em sequência verdade vamos lá você é a Bruna Marília e o Ednei cariocas não fluminenses porque você não é cariocas fluminense só eu você é fluminense eu acho que o Ednei também não é do Rio é eu acho também eu acho que ele é do interior porque o primeiro livro dele que aliás foi o primeiro romance dele eu até lembro que eu resenhei foi a primeira resenha que saiu do livro dele eu gostei demais o livro de estreia dele como romancista é um livro que se passa numa cidade ali do Vale do Pará Valença é eu não me lembro se no romance está localizado exatamente qual é a cidade uma cidade inclusive acontecem coisas sinistras ali é um romance assim é um de tirar o fôlego esse é um romance excepcional e eu lembro que por conta da ambientação do romance eu lembro ter conversado com o Ednei eu entrevistei na época e eu acho que ele não é do Rio Capital eu acho que ele é fluminense como você a Marília é da cidade do Rio? é Marília é carioca Marília é carioca você é fluminense fluminense de time também? não sou vásco tudo bem está quase sendo rebaixado novamente e não vamos enveredar por aí porque aqui é um é um Flamengo e Vasco aqui não costuma dar certo isso vamos mudar de assunto continuar na poesia na literatura agradeço imensamente a todos os que nos acompanharam convido para os próximos encontros nos segundos intenções e agradeço a equipe que proporcionou essa conexão nossa equipe da SP Leituras e da Biblioteca Parque Vida Lobos Bruna foi um prazer conversar com você espero que depois dessa primeira mediação que eu pude fazer com você venham outros a gente possa conversar mais eu já conheci o seu trabalho como eu te falei o Rua da Padaria é um livro que eu adorei quando eu recebi foi lançado e a editora me mandou e é isso vamos nos falando esperamos que em breve o seu livro a sua tese sobre Estela do Patrocínio seja publicada na forma de ensaio ampliando aí o seu o seu trabalho e a bibliografia que vem do seu trabalho muito obrigada eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite a equipe da biblioteca a equipe do SP Leituras parceiras de longa data e agradecer todo mundo que assistiu e muito obrigado e até breve Manuel até breve tchau Bruna até mais boa noite tchau